Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal com mais uma gameplay de My Singing Monsters aqui no canal, olha que beleza A turminha tá ficando grande hein, tá ficando grande essa turminha aqui pessoal É o seguinte galera, no vídeo de hoje teremos muita coisa acontecendo, eu vou começar com isso aqui ó Me disseram assim, que estava em promoção esses dois amigões aqui ó, que eu tanto quero comprar Horusona e Talker, normalmente eles custam 100 relíquias cada um, mas agora com 100 relíquias consigo comprar os dois E no momento eu tenho 98, então vamos cuidar disso, primeira coisa no vídeo de hoje, beleza? Pra conseguir mais duas relíquias eu vou gastar um diamante pra comprar uma relíquia E agora eu posso comprar outra relíquia com 3 diamantes, ou eu posso esperar 14 horas Porém como eu tô meio que sem paciência, não é sem paciência, é que eu quero comprar logo né Então agora completamos pessoal, as 100 relíquias e vamos lá né Deixa eu só primeiro agradecer aqui todo mundo que acendeu as tochas pra mim, beleza? Rafan, muito obrigado por acender a tocha Eu não sei quem é você, mas muito obrigado, pessoa misteriosa Peraí, Calwanzi Burger, tamo junto O Dolingo, ó, o Dolingo tá aí ó, tá sempre passando aqui né O Acholote, valeu meu querido Arapiraca Max, valeu DJ Rafinha, tamo junto Joyce e Gustavo Lara, eu acho que é a Lara né, muito obrigado Lara Vou pegar meu diamantezinho aqui ó E também o nosso amigão ali, o Good Job Obrigado aí ó Tem alguns ovos dando bobeira ali, porém eles podem esperar né Nós vamos sim agora pra comprar os dois amiguinhos cantores lá, cadê? Aqui pessoal, qual que eu devo comprar primeiro? O tocha ou a parrussona? Tanto faz, vou comprar a parrussona primeiro Ó lá Ah, já tem um ovo na creche, eu esqueci cara Peraí, primeiro vamos fazer o seguinte Eu vou quebrar o ovo aqui do T-Rox raro Que eu tinha conseguido lá no final do vídeo passado né Muito bom por sinal hein Aí galera, a ilha tá ficando quase completa cara, quase Coloca ele, deixa eu ver onde que eu posso pôr Talvez perto do outro T-Rox aqui ó Deixa ele ali junto Aí já quebra esse ovo também? Que é de algum monstro que tinha roupa né É o corno... não, é cornocello raro É isso cara, aí ó Mano, muito massa esse cornocello aqui ó Coloca o cornocello raro aqui, cadê o outro? Meu, tem três cornocello Eu tava com dó de me desfazer de um deles Porque tem roupinha e não sei o que lá E vai ficando um monte de cornocello aqui né Mesma coisa essa planta pança rara aqui ó Já tem uma dessa ó Vou teleportar ela depois Questão que eu só tô enrolando né Vambora, parrussona Chegou a hora minha querida De você abrilhantar a nossa ilha Ah, mas tem que esperar? Cinco horas? Eu achei que eu já ia ouvir você cantando Tudo bem Aproveita pra comprar também o Talker Mais... quantas horas? Cinco horas também Aliás, são seis na verdade né Seis horas cada um pessoal E eu vou esperar então Eu não sei como você conseguiu Lucas Mas você também acendeu uma tocha que já tava acesa ó Obrigadão Lucas, tamo junto Então eu vou ter que esperar seis horas Enquanto isso eu posso ir fazendo outras coisas né Por exemplo, dar uma passada nas outras ilhas Estamos aqui na ilha de frio Olha o meu dinheiro lá só aumentando pessoal Muito bom Agradecer aqui a Giovanna Tex, vá na minha ilha Eu vou assim O Pedro D, muito obrigado É... Nati190 Fã do Tex, muito obrigado Nati Clone do Texinho, valeu Lozo Games HS, valeu Temos também o Pialexander10 Obrigado Ah, deixa eu aproveitar antes que eu me esqueça Coletar já adivinha Porque daqui uns 30 dias mais ou menos Eu vou acordar a ilha de frio Tex, visita a minha ilha fria Ilha de frio, eu acho né Deve ser né Obrigado Obrigado também o Pintinho Pio Tamo junto Nugget, muito obrigado E... Senhor Bernardex, valeu Tamo junto Aqui nessa ilha pessoal Também tá na promoção ó Magpie Talker Porém eu já gastei minhas relíquias né Vai ficar pra próxima vez que eu tiver Olha esse dandidão épico aqui Pô, isso aqui me faz pensar Será que eu poderia deixar fabricando um dandidão Na esperança de conseguir um raro ou um épico né Vou fazer isso pessoal Por tempo limitado Desfrute de 200% possibilidades de criação de míticos Nas ilhas naturais e de fogo Míticos? Ok Dandidão é vento e planta Aí deixa criando ali, beleza? Daqui 8 horas a gente vai ver se vai ficar pronto Vou fazer o seguinte Eu vou criar do mesmo Não quero nem saber Vento e... Planta Eu acho que eu deveria Dar mais alimento pra planta pança Ela tá nível 5 ainda né Vamos subir ela pra nível 10 Vou subir o dandidão pra nível 10 também Se der errado Aí eu tento de volta Eles vão tá com nível mais alto Aí uma coisa que eu não sei se faz diferença né Mas tudo bem Não, eu fiz errado Eu coloquei dandidão e planta pança Mas na verdade era pintinho, piu e planta pança Ah Estamos aqui na ilha de ar pessoal Já coletei todo o meu dinheirinho Vamos agradecer aqui Kakito Gatinho do Luar HS Coxinha é bom Concordo demais Concordo demais Inscrever no Tex Obrigado Dedo enroscado Obrigado também Esse amigão Eu não lembro o nome desse monstro aqui Fã do Tex Muito obrigado Rafaela Valeu Sabuguinho Tamo junto Goncas Felipe Tavares Rafael Lima Valeu pessoal Obrigadão mesmo Eu gostei bastante desses dois pata-peixe Olha que diferentão que eles são pessoal Planta pedra e água Eu vou deixar criando eles eu acho Tem um monte de bicho raro aqui pessoal Olha o bicaixa épico Eu posso comprar também né Posso comprar ela É verdade Pra deixar já aqui na nossa ilha Olha lá ela Colocar Ah mas o castelo não tem cama meu Vou ter que melhorar o castelo É com diamante Sendo com diamante eu fico até mais feliz cara Eu não quero gastar dinheiro Obrigado também Marjorie Vitória Muito obrigado Então beleza Ar, pedra e água Deixa ali criando Vai demorar nove horas Bora então pra ilha de água Se não me engano aqui tinha um monstro novo Que saiu né Nessa ilha Nós vamos ver isso aí já Eu criei aqui pessoal Um pata-peixe E eu criei também um O que é isso aqui? Maraca rara galera Cara que legal Ah é porque se eu misturasse a maraca Com o pata-peixe Eu poderia conseguir um bicho novo Tô tentando achar o bicho aqui pra lembrar qual que era Quando eu ver a carinha dele eu vou lembrar Esse aqui pessoal Lume besta É esse que se não me engano é maraca e pata-peixe Não é? Bom e tem esse monstro também pessoal Geode Que eu posso sim criar já na minha ilha Porém primeiro Eu preciso de um outro monstro Que em inglês é Shell Beach O nome dele Eu não tenho ainda Beleza? Mas nós vamos criar Nós vamos criar Dandidão com Dom Sapo Pessoal Pode dar aquele monstro lá Esse aqui tá no nível 10 Esse aqui também já tá né Nível 10 Já Vamos deixar criando ali Dandidão com Dom Sapo Daqui nove horas vai ficar pronto Se der errado aquele Eu vou deixar criando um segundo Aí se der errado Eu não preciso esperar mais dez horas Eu vou ter uma segunda tentativa já Mas esse aqui vai terminar em uma hora Esse aqui já quer dizer que já deu errado né Obrigado aí também Tuani Por acender a tocha aqui na ilha de água Tamo junto Eu acho que eu poderia colocar mais tochas né Nessa ilha aqui também Aí pessoal Dá uma olhada na minha ilha Já comprei dez tochas do desejo aqui Aliás Comprei nove Porque eu já tinha uma né Agora tem um total de dez Beleza? Quem quiser dar uma passadinha aí ó Acender tamo junto Obrigadão Como é que tá aqui a minha ilha dos Ubi Caixoblin? É por que que vocês não tão criando diamante Os bonitão? Vocês não criavam diamante antes? Agora só porque eu coloquei vários de vocês aqui Vocês tão me dando alimento em troca? O que tá acontecendo hein? Sinto que fui tapeado Aí aqui na ilha planta pessoal Eu vou dar uma olhada Quais são os monstros raros e épicos que tem aqui Por exemplo Olha esse dedo enroscado épico Que legal Como é que eu faço pra criar um dedo enroscado épico? Vamos tentar o Don Sapo épico Que é pedra e água Pedra com água Deixa ele criando 22 minutos Quer dizer que deu errado Certeza né Essa aqui pessoal É a ilha do refúgio de fogo Eu tenho um monstrinho aqui Que eu queria saber se eu tenho espaço nessa ilha Pra colocar ele ou não É a Florespinha Olha que engraçadinha que ela é A Florespinha Eu acho que eu tenho sim Espaço pra ela Bora Florespinha Canta alguma coisa aí pra nós Eu acho que essa música aqui vai ser insana Toda vez que eu entro aqui eu falo isso né Toda vez Canta Florespinha Ela tá tímida ainda Ela tá tímida ainda pessoal Ó Florespinha Não é por nada não Mas não tá combinando muito não Com a música Mas beleza Obrigado pela tua contribuição aí Ganhei uma recompensa aqui ó Duas relíquias e dinheiro Deixaram ela cantando sozinha O resto da equipe deixou ela cantando sozinha Tá bom Essa aqui pessoal É a ilha de osso Nós temos esse amigão aqui Que eu não lembro o nome dele Mas ele faz um som muito da hora É o Estracula né E aí eu já tinha deixado preparando aqui um ovo Que era o O T-Rox ou o Cabeça Dura Cabeça Dura Aproveita já pra colocar ele aqui então ó Aí vai ficar os dois aí Os únicos integrantes da banda por enquanto Vou vir aqui na loja E vou comprar algum monstro Que seja com dinheiro Ah não tem nenhum Não tem sim O dedo enroscado ó Baratinho 250 moedinhas só Como é só um minutinho Pra ele ficar pronto ali Eu vou esperar Aí beleza Ficou pronto aqui pessoal Então vamos Colocar já Esse ovinho na ilha Bora lá meu querido Não esqueça de se alimentar também Pra você não ficar fraquinho né E aí sim Vou deixar criando então O dedo enroscado com o Cabeça Dura Alguma coisa de boa vai sair Olha o som dele pessoal nessa ilha Oh ele tá brilhando nessa ilha aqui hein Ele é o principal vocalista da ilha Gostei Gostei do dedo enroscado aqui Como eu quase nunca gasto dinheiro aqui no My Singing Monsters pessoal Eu já tô fazendo bastante conteúdo Tô pensando em aproveitar essa promoção aqui ó Aqui por 25 dólares Eu consigo 38 milhões de moedas Aí eu posso fazer muitas melhorias nas minhas ilhas né Pelo mesmo preço Antes eu comprava 20 milhões Agora eu compro 38 milhões Então acho que eu vou aproveitar isso aqui cara Aí que beleza galera Agora sim a minha conta bancária tá aqui ó Bombando beleza Ainda não vou investir no Ubi Caixoblin Porque ele tá por 75 milhões né Eu tô com 47 agora Que já é bastante Mesmo assim não dá pra comprar ele Mas enfim pessoal O que eu quero fazer com essa grana Eu vou focar em melhorias para todas as ilhas Beleza Primeira coisa Todas as ilhas que estiverem com as camas já lotadas Eu vou dar uma melhorada Essa aqui tá de boa eu acho né Ela tem 10 camas livres ainda Então eu não preciso E eu quero comprar isso aqui pessoal Pra todas as ilhas ó Árvore da unidade E também o galpão Celeiro aqui ó Tá lotado isso aqui ou não? 14 barra 25 Então tem bastante espaço ainda Ó a ilha do ar tem apenas duas camas vazias Porém eu já deixei melhorando Então tá de boa né Agora aqui eu tô vendo que a gente não tem a árvore da unidade E nem o celeiro Não o celeiro tem Tem e tá vazio ainda Então por que tem esse tronco largado aqui no canto? Vamos colocar ele já no celeiro ali ó Depositou Ah não já tem a árvore da unidade aqui sim pessoal Agora o que eu preciso fazer é Comprar decorações Pra deixar os monstros mais felizes Por exemplo esse aqui ó Tá feliz 25% só Eu poderia tá ganhando muito mais dinheiro Ele gosta do dedo enroscado Do cabeçadura Que já tem esse negócio aqui ó Vou comprar por 25 mil Aí ele gosta também desse negócio aqui ó Vou comprar E já vou depositar Não dá pra depositar Tem que pôr na ilha primeiro Pelo menos eu ganho XP né E aí eu deposito lá ó O último elemento pra deixar ele 100% feliz é surpresa Então não vai ter como comprar no momento que eu não sei qual é E você Riff Com essa guitarra aí o que você gostaria pra ficar mais feliz? Ele quer aqui ó Ponte do contrabaixo por 1 milhão Esse negócio caro Isso aqui pessoal Dragão marinho folhado custa 5 milhões Que caro Vou comprar cara Porque né Quero deixar o Riff feliz Porém tá muito caro isso aqui Aí agora aqui na ilha de água Nossa Eu acabei de colocar aqui pessoal As tochas E o pessoal já acendeu pra mim Dentro de alguns minutinhos ó Brigadão então Luiz Felipe Brigado Dima Everton HS Maduzita Madu Obrigado pessoal Clara também Não a Clara já tinha ido não? Aí foi Dino Gamer Brian e Beatriz Tusga 12 E Camila Muito obrigado aí pessoal Tamo junto Aproveita aqui pra dar uma melhorada no castelo Por 6 milhões Meu amigo Que caro Aqui eu já tenho a árvore da unidade pessoal Falta então o celeiro Falta tirar essas pedras aqui ó Por mais que elas sejam bonitinhas né Mas eu quero deixar a ilha Sem obstáculos Aí eu vou comprar também um galpão Pra gente colocar a decoração Guardadinha Decoração pra ficar guardada Nunca vi isso né Só na minha ilha mesmo Fala coelho O que você gosta cara? Ó a felicidade dele tá em zero pessoal Não tem maraca aqui? Ah a maraca é a que eu tô criando Ele gosta de um objeto que só tava disponível no nível 23 Esse aqui é uma torre de chuva 300 conto Comprei Agora eu vou dar uma passada em todas as outras ilhas Talvez eu não invista tanto em decoração por enquanto Mas eu vou investir sim Na parte da melhoria do castelo Porque tem muitas das ilhas que eu não posso mais colocar monstro Porque não tem espaço né E pra melhorar é sempre bem caro ó Mais um dia começando Mais monstrinhos cantando Vamos lá conferir O que que tem de novidade Nas minhas ilhas do My Sing Monsters Obrigadão aí pelos diamantes Pelas chaves Pessoal vamos fazer o seguinte Coleta dinheiro aqui Cara boa Eu acho que as minhas tochas Acabaram de se apagar pessoal Aí não deu tempo do pessoal acender ainda Acredito que daqui a pouco Já tem algumas tochas acesas aqui A gente vai conferir beleza? Aí nós conseguimos aqui no vídeo passado No vídeo passado não Ontem aliás quando eu tava gravando A PowerSona eu tinha esquecido Que eles estavam aqui chocando galera Temos a PowerSona e o Talker também Calma vou colocar ela galera Vamos colocar a PowerSona aqui Vamos deixar ela na frente Deixa ela aqui na frente ó Da turminha E aí também O nosso querido Talker Olha lá que beleza pessoal Classe lendário Vozes Vozes estranhas É isso né Já vou colocar o nosso amigão aqui É lógico né Vai ficar cantando Acho que eu vou colocar um de frente pro outro Esses dois Vira aqui ela Por que que eles não tão cantando? Vocês não vão cantar ambos queridos? Vocês custaram bem caro viu Pra não cantar nada aí Opa Ó Olha a música A voz deles Mano que legal cara Vou alimentar mais vocês Pera aí Vou mandar os dois Pro nível 5 já Agora ela tá cantando sozinha pessoal Que massa Vai você Talker Eles fazem tipo um refrão da música né Eu poderia mutar o resto da ilha Pra deixar só os dois cantando Mas daí não seria justo também né Com toda a turminha Olha que legal pessoal Todo mundo junto aqui ó Deixa eu aproveitar já Pra pegar as minhas recompensas Que são algumas relíquias né Gostei bastante De conseguir isso aqui Vou aproveitar pra girar a roleta também Outro dia eu faço isso Todo dia eu ganho um presente bem fraquinho Hoje eu ganho diamantes Nada mal Gostei Vou aproveitar aqui pessoal Colocar o dom sapo Eu coloquei dois dom sapos aqui Que a minha ideia Era que fosse dom sapos raros né Porém eu acho que nenhum foi né Aí a gente dá aquela passadinha Aqui na ilha do frio Olha que beleza Aqui nós temos uma adivinha colossal Eu estou no número 3 ainda Vai demorar né Pra acordar essa ilha Aqui nós temos um dandidão Que eu vou colocar ali E esse outro é o dandidão raro pessoal Olha que beleza Vou deixar ele esperando ali Nada mal Aí na ilha de ar Nós temos aqui também galera Olha que beleza Eu fiz o upgrade do castelo O que significa que temos mais camas disponíveis agora Pega ali o diamante Temos aqui a Ubi Caixa Épica Vou deixar ela aqui em algum cantinho na minha ilha Fica aqui embaixo por enquanto Porque eu não vou usar ela por enquanto né Deixa ela aí Bora dar uma conferida aqui agora na ilha de água Olha que massa pessoal Temos aqui primeiro já uma tocha acesa pelo Arthur Master Muito obrigado Engraçado que as vezes a tocha aparece acesa E alguém vai lá e reacende ela né Eu eclodi um pata-peixe Por que que eu fiz isso? Eu já tinha um pata-peixe aqui Será que eu tava tentando um pata-peixe raro? Algo assim? Sei lá Eu vou colocar ele aqui Mas já vou vender ele Desculpa aí meu querido Não é nada pessoal contra você não Mas eu vou te vender beleza? Tamo junto Aí aqui pessoal Nós temos o dom sapo raro Que nessa ilha aqui Eu não tinha nem dom sapo Muito menos raro né Então já deixei ele ali chocando E aqui em cima Eu tenho o que? Dandidão raro Mano que legal Eu só tenho um criadouro aqui né Não eu tenho dois ó Aqui ó Quebra esse Qual que é esse aqui? Ah o maraca rara pessoal Que massa Aí o pessoal percebeu agora Que as tochas estão precisando de ser acesas Ó quase todas já Ó Ronald muito obrigado Vit49705 obrigado Henrique também Valeu também a Júlia O irmão Orenep Muito obrigado E aqui a Giovanna Tex vai na meia ilha Depois eu vou sim Giovanna Muito obrigado Esses dois aqui cantam muito bem né Vou fazer o seguinte Eu vou mutar Eu vou mutar Sabugo peludo Que eles estão muito barulhentinhos Ó os dois cantando juntos Foi uma ótima aquisição pessoal Para a nossa ilha Esses dois aqui Pessoal eu comprei aqui algumas padarias Estou deixando na ilha de terra E aqui eu quero fazer uma produção insana de alimentos Para a gente continuar alimentando nossos monstrinhos Beleza? Com nove milhões que é o que eu tenho O máximo que eu posso assar é um bolo Que vai me dar 500 mil alimentos Mas custa cinco milhões Anda ver Vou deixar assando Vai demorar um dia para assar Agora com o dinheiro que sobrou Eu só posso comprar aqui Alimento de um milhão Que é o peru Vou deixar três perus assando Um em cada padaria que sobrou Vambora Voltando aqui no game Pessoal no dia seguinte Peraí, peraí, peraí Deixa eu pegar todo o meu dinheirinho Olha o tanto de dinheiro que está girando aqui galera É muita grana E eu queria muito ouvir novamente A nossa duplinha cantar mais um pouquinho aqui Muito bom, muito bom Aproveitar para agradecer aqui ó Suzy The Clown Cat Acendeu aqui para a minha tocha As outras estão acesas já né Dinotex 12 Muito obrigado Elian Bolado Tamo junto Pega um diamante aqui ó Aí na ilha de ar Pessoal tem muita coisa aqui também Bastante dinheiro Várias tochas aqui ó Pipoca Obrigado Anny HS Lepisa Acende a minha tocha Valeu Lepisa Tamo junto Lolose HS Dima Tex Visita a minha ilha Eu vou sim Pode deixar Gabiluca Tamo junto Nicolás Martim Nicolás Martim 05 Nicolás Obrigado E Caquito Tamo junto aí ó Olha esse ovo aqui pessoal Panguim raro Meu amigo Panguim raro Daqui 7 horas A gente vai conferir ele Provavelmente vai ficar pro próximo vídeo né Eu queria clicar aqui né joguinho Esse aqui não vai ser muito útil pra mim não Então eu vou energizar lá ó E aí na ilha de água Terminou aqui já pessoal A melhoria do nosso castelo Que é muito bom Obrigado Lucas Gabriel Cunha Mexicano Dom Dutra Carlúcio É isso né Pudim BR Manda salve Tamo junto Cristia Tex Visita minha ilha de planta Vou visitar sim Dandidão HS123 Tex Acende a minha tocha Eu vou sim Pode deixar E Poggers Tamo junto Poggers Agora aqui pessoal Temos também o dandidão raro Também nessa ilha né Vou deixar você aqui assim Meu querido dandidão raro Aqui pra não ficar na frente Do cabeçadura ali Cabeça de pedra Alimentar você até nível 5 também Pra você não ficar com ciúme Aí aqui pessoal Olha esse ovo aqui Que diferentão que ele é Pata peixe rara Meu amigo Eu gostaria muito de ver Porque olha que bonito É diferentão esse ovo aqui né Só que vai demorar 15 horas pessoal Na ilha de terra Como vocês podem ver A gente tem muita XP Pra coletar né Porque o castelo Terminou de melhorar Eu também removi Um monte de pedra E árvore aqui ó Olha aqueles alimentos Que eu deixei preparando Até agora Não ficaram prontos pessoal Esse aqui era aquele De 5 milhões Se não me engano E esses outros Daqui 1 hora e 50 ainda Aqueles alimentos de 1 milhão Tá bem caro Mas vai dar bastante comida Pelo menos Enquanto isso Na ilha de luz Agora finalmente pessoal Vou conseguir colocar na ilha A floresca Essa aqui Já tá ali esperando Fazer uns 4 vídeos Mais ou menos Só que eu não tinha Camas né Na ilha Pra pôr ela Ela que faz esse som Eu acho que é ela né Até ganhou uma recompensa Aqui pelo jeito Pessoal Olha o som Que ela faz Cara É diferenciado E ela é bem Colorida Também Olha aí galera O sabugo Peludo Cantando Manda essa ilha Que vai ficar legal E com isso Nós vamos chegando Ao final Do vídeo de hoje Pessoal Espero que vocês Tenham gostado De mais um episódio De mais Singing Monsters Aqui no canal Espero que tenham gostado Da Power Sona E do Talker Aqui ó Se gostaram do vídeo Pessoal Não esqueçam De deixar o seu joinha Beleza Compartilha Com seus amigos Nas redes sociais E até o próximo vídeo Valeu galera Tchau Tchau